Mostra aquele jeito que esconder dos pais Sou o pirata com a chave que abre o tesouro perdido em você Mas não tem ouro que pague o valor dela Desabafei Beniclisto, desculpa, mas eu não tive o que fazer Só um relato do que rola entre eu e ela Eu não falo português, para entender o ex Estelar em mim, é isso que vai ser mal aqui Diz MC Roger, o panepoje Close dicks on the beat, someone let that checkie play Eh, bane, bane, hoppé, hoppé Sky gate, oh, prende-lhe outra hoodie Eh, bane, bane, hoppé, hoppé Lovin' when you're hoppin' make the carrot disappear Senta, faz o movimento, curte o teu momento Rebolou, desliza pra frente e pra trás Senta, faz o movimento, curte o teu momento Mostra aquele jeito que esconde dois pais Senta, faz o movimento, curte o teu momento Rebolou, desliza pra frente e pra trás Senta, faz o movimento Sou um pirata com a chave que abre o tesouro perdido em você Mas não tem ouro que pague o valor dela Desabafei Beniclisto, desculpa, mas eu não tive o que fazer Só um relato do que rola entre eu e ela Eu não falo português, mas eu não entendo o ex Estela e mirada, escondi-lhe mal aqui Diz MC Roger, upa, nepoje Close decks on a beat, someone let the checky play Eh, bane, bane, hoppé, hoppé Sky gate, oh, prende-lhe outra hoodie Eh, bane, bane, hoppé, hoppé Lovin' when you're hoppin' make the carrot disappear Senta, faz o movimento Curte o teu momento Rebolou, desliza pra frente e pra trás Senta, faz o movimento Curte o teu momento Mostra aquele jeito que escondi dos pais Senta, faz o movimento Curte o teu momento Rebolou, desliza pra frente e pra trás Senta, faz o movimento Curte o teu momento Mostra aquele jeito que escondi dos pais Sexy Regina